Hoje eu recebi uma mensagem, uma palavra do dia, né? Tá escrito aqui a palavra do dia. Davi venceu um gigante. Não foi com armas de guerra e nem com a força humana. Ele venceu com a força de Deus. E é assim que vai ser com você também. Todos podem estar olhando pra você e dizendo que não tem chance de vencer essa situação. Mas eu quero te dizer, o Deus Todo-Poderoso está contigo e fará toda a diferença que preciso para fazer você vencer. O impossível vai acontecer. Hoje, quais os gigantes que você tem desafiado? Olha para as situações com os olhos de fé. Assim como Davi olhou e venceu, você vai vencer também. Davi sabia que Deus estava com ele. Afinal, Deus tinha o ajudado a vencer um urso, um leão. E por que não ajudaria a vencer um gigante? Essa certeza... Essa certeza é o que faz a diferença nos momentos difíceis. Olhe para a sua vida agora. Todas as dificuldades que você já passou. Vamos refletir essa palavra de hoje e pegar ela um pouquinho pra gente. E não ouvir só por ouvir. Vamos refletir realmente na nossa vida. O que está acontecendo, o que deixa de acontecer. E a gente ter fé. Acreditar no poder de Deus, na palavra de Deus. A nossa fé é algo muito forte na nossa vida. Então, a gente tendo fé, a gente acreditar na palavra de Deus, a gente vence qualquer obstáculo. E mesmo que seja o mais difícil que você hoje olhe e pense. Não, hoje eu não vou conseguir vencer isso. Isso é muito difícil. Não dá pra mim. Claro que dá. Com Deus dá tudo. Pode tudo. Você pode. Você pode vencer nessa vida. Você pode passar por essa dificuldade. Basta você querer confiar em Deus. Então, tenha um excelente dia. Uma semana maravilhosa. E um beijo e fique com Deus.